Música Pessoal, beleza? Eu estou falando Macletosato, sempre bem-vindo ao canal do vídeo do Youtube Hoje é um vídeo bem simples, então faz o seguinte, já dê o like no vídeo aí Já se inscreve no canal, se não for inscrito e ativa o sininho, beleza? A dica é rápida e é bem simples Quando você fizer a troca de combustível no teu carro ou da sua moto para veículos flex Você, logo após que abastecer um posto fazendo a troca do combustível Você não desliga o carro logo depois de seguida Você roda pelo menos uns 5 a 10 minutos O que que geralmente acontece? As pessoas, elas chegam, está chegando em casa, está chegando no trabalho O posto fica menos de um quilômetro de casa do trabalho, a pessoa está chegando Está na reserva, a pessoa está rodando na gasolina e coloca álcool Enche o tanque de álcool, você fez a mudança E a pessoa, saindo do posto, a pessoa liga o carro E menos de um quilômetro depois, chegando em casa, chegando no trabalho, chegando no mercado, aonde for A pessoa desliga, e a pessoa só vai usar o carro no final do dia ou no dia seguinte O que acontece? O carro acaba iniciando, ele acaba não ligando depois Ou ele pega com muita dificuldade Por quê? Porque não deu tempo, você não rodou tempo suficiente para a central de injeção Tanto do carro quanto da moto E reconheceu a mudança do combustível Porque agora você está usando álcool Entendeu? Então isso acontece muito, tem muito caso disso E acontece muito direto Então, se você for fazer a traca de combustível Que nem eu fiz agora Eu estava rodando na gasolina Agora eu botei álcool para poder experimentar para fazer a média de consumo Então, eu já estou tempão aqui parado com o carro ligado Já é o suficiente para o carro reconhecer que você está com álcool No caso, o meu carro está com álcool Porque ele está com álcool no tanque de combustível Mas você nunca faz essa mudança De logo, saindo do posto, você anda em um pouquinho de liga Então, você vai fazer essa mudança Faz com você já saindo de manhã para trabalhar Faz com você já saindo de manhã para viajar Ou você faz chegando em casa e dar uma voltinha mais no quarteirão, no bairro Para poder, de pelo menos, 5 km ou 10 minutos Que aí já é tempo suficiente Da central de injeção, tanto do carro quanto da sua moto Reconhecer que houve uma mudança de combustível Muita gente fica guiçada por causa disso Então, é uma coisa simples, mas é importante sempre falar Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece, se você não fez no início do vídeo, dá um like E compartilha o vídeo nas redes sociais Todo mundo, todos os amigos aí que tem carro flex, moto flex Não se esquece de se inscrever no canal Já acabei de falar, né? Desculpa, pessoal, eu estou meio doido Não esquece de me seguir nas redes sociais O link que eu estou passando aí na tela E também está na descrição do vídeo, beleza? É um vídeo curto, uma dica curta aí Mas que pode salvar você de ficar enguiçado Valeu? É isso aí, obrigado por assistir o vídeo Até o próximo vídeo, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho